Música Isso é a nossa vitória, a vitória de vocês Que nós vamos conseguir fazer o melhor que puder Isso aí, eu espero que o meu filho fez e eu vou acompanhar junto com ele Eu quero dizer pra vocês, não vai ter pronta tua, não vai ter nada Vai ter coisa séria O dinheiro que vocês pagarem de ponto vai ser respeitado Eu quero dizer pra vocês, olha, muitíssimo obrigado a ver com vocês Quero primeiramente pedir as graças e as bênçãos de Deus Que está sempre iluminando a gente nessa nossa campanha Obrigado a cada um de vocês que fez parte do 45 dessa equipe A você que acompanhou desde o início dessa trajetória E que acreditou que já não podia escrever uma nova história Obrigado Irei retribuir cada confiança, cada voto de vocês em trabalho Cada recurso público será revertido em benefício a vocês Nós queremos roubar o dinheiro do povo Obrigado de coração pessoal Pra mim é uma imensa satisfação saber que o povo quer mudança E que escolheu 45 e aqui está Iremos trabalhar com vocês Parabéns a todos os vereadores que se ganharam, se elegeram Hoje, aqueles que perderam, muito obrigado também pela grande campanha Sucesso E nós iremos agora, a partir de 2017, traçar um novo rumo pra Jaru Uma nova história Obrigado Jaru O Mau nunca vai vencer o bem 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 Música